MÚSICA 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 Com um sorriso no rosto, hoje ninguém é igual, cada um tem seu gosto Mas uma coisa é certa, vamos curtir Halloween chegou, é hora de se divertir É o rap do Halloween, pode acreditar Fantasia, diversão, não tem como parar Doces na sacola, alegria no ar É festa de monstro, todo mundo a brincar Tchau Tchau Tchau